É hora de nós acordar, tá ligado mano? Aí já deu uma reportagem assim ó, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do covid Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá tomar vacina, mano Caralho, chegando lá, geral no upa, pum Tomar vacina já voltou pro churrasco Geral se abraçando, mano Caralho, gelinho, pá Sonzão na rua, funk tocando E geral, é, 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 é Tomando o coco XM acabou de lançar mais uma sequência da Braba Chama que vai vô-mô Ritmado, ritmado, muito ritmado Barolando e fumando calmo Essa é da Braba e nada vai me estressar E a quarentena está demorando E é bem que você acompanha pro tédio passar Ela pica de quatro E os vizinhos reclamando o barulho do quarto Ela já entendeu empurrando Então, tu faz a posição que eu encho Só acordar de tapa Foi nessa quarentena Tô chocendo sem capa 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 Tô chocendo sem capa Só acordar de tapa Foi nessa quarentena Eu lembro das antigas Quando tu me jogou no lixo e quem reciclou Ciclóforo todas tuas amigas Agora todas elas sentam e quica Elas sentam e quica Elas sentam e quica Balançando todos os parquinhos Elas sentam e quica Elas sentam e quica Eu vou te mostrar como é que vai Ok Eu vou te mostrar como é que vai Ok Olha essa louca e quica Vou fazer o que tu és Mas não faz mais Rebola em cima do seu Ice Ice Rebola em cima do seu Ice A palha com você tá lindo Meu como girando E você sorrindo Tá me desejando E você sorrindo Vou ficar olhando E tá tipo emonge A cara é babando Vou vou te dar Vou te dar Sorrindo E eu vou te dar Eu vou te dar Sorrindo E eu vou te dar Tá lançando todas as farraquinhas, elas sentam e quita, elas sentam, elas sentam e quita Eu vou te mostrar como é que faz, ok, pra te abraçar o meu fuzinho que vai Pedi no meu peito que tu cai, vai mexer sua bunda aqui pro pai, vai mexer sua bunda aqui pro pai Amiga, DJ 2M é bravo, sou eu te faz, que não ia mais voltar atrás Só que tu é safada demais, terminou comigo, mas sempre volta pedindo Mas você concentra sem ter mais E ela gosta de putaria, gosta de envolvido, por isso que não aguenta e pede pra foder comigo E ela gosta de putaria, gosta de envolvido, por isso que não aguenta e pede pra foder comigo E ela gosta de putaria, gosta de envolvido, por isso que não aguenta e pede pra foder comigo E ela vai sentar, com uma buceta no AK E ela vai sentar, com uma buceta no AK E ela vai sentar, com uma buceta no AK E ela vai sentar, com uma buceta no AK E ela vai sentar, com uma buceta no AK DJ 2M, DJ 2M, o Hack com FL Studio Protei no baile da matinha DJ 2M tá tocando Tô balançando as bravas Quando tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escorde se tu quer foder no beco na casinha E a tropa do leisure já convocou Toma vai novinha Seu ratinho com a sete bem na tua bucetinha Toma vai novinha Seu ratinho com a sete bem na tua bucetinha Toma vai novinha Seu ratinho com a sete bem na tua bucetinha Escorde se tu quer foder no beco na casinha Que a tropa do Lazeja convocou todas as amiguinhas Toma, vai novinha, toma, vai novinha Seu hot façete bem na tua bocetinha Amiga, DJ 2B é meu bravo Eu tô aqui no baile do dia que só toca as bravas no feio de semana O bonde que é estourado é lente, é por isso que é bombidão Eu vou pro DJ aqui, ao som de 4QP O DJ, ei, separe o meu cantinho, hoje eu vou ficar em brasatinho Mas tá o mapa atrás do som Vem, vem pirar, vem, vem pirar Quem tá bebe, tô fome, tô transa, bebe, fome, transa Vem, vem pirar, vem, vem pirar Quem tá bebe, tô fome, tô transa, bebe, fome, tô transa Ritimado, ritimado, com oisme ritmado Vem, vem pirar, quem tá bebe, tô fome, tô transa Sem teu Virtuosa Senta, seta, 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 seta Senta, seta, seta, seta Sacode a bunda dos três lados, manda o DJ 2M tocar Deixa ela mal de boudo, pra ela jogar a buceta na pica Deixa ela mal de boudo, pra ela jogar a buceta na pica Ela na onda, ela trava na pica Vou esfregando com a minha xereca por cima da pica na saga cidade Vou esfregando com a minha xereca por cima da pica na saga cidade O DJ do baile me pega de jeito e me taca a piroca cheio de vontade O DJ do baile me pega de jeito e me taca a piroca cheio de vontade O DJ do baile me pega de jeito e me taca a piroca cheio de vontade O DJ do baile me pega de jeito e me taca a piroca cheio de vontade O DJ do baile me pega de jeito e me taca a piroca cheio de vontade O DJ do baile me pega de jeito e me taca a piroca cheio de vontade Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota, me bota DJ 2N, DJ 2N, o hack do FM Estúdio Tô de lagajada aqui no PPG Mas se tu brotar, o couro vai comer É lógico que tu vai sentar na vara Na base vai ser só tapar na cara Já que tu é da vida, se amarrar na mina Desce, vai na vim, a rocha tchaca que eu vou te crer Mulher, eu gosto de fã e tu senta na vara Tem garra de santa, mas tu é sapato Mulher, eu gosto de fã e tu senta na vara Tem garra de santa, mas tu é sapato Saco de a bunda nos três grados Quando o DJ 2M toca Ficou lembrando, tô rebolando Não soltamente, tô sentando Se apegar, não tava nos planos Mas pra matar a saudade Ficou lembrando, tô rebolando Não soltamente, tô sentando Se apegar, não tava nos planos Mas pra matar a saudade Ficou lembrando, tô rebolando Não soltamente, tô sentando Se apegar, não tava nos planos Mas pra matar a saudade Ficou lembrando, tô rebolando Amiga, DJ 2M é bravo Amiga, DJ 2M é bravo Extreme ternados Amiga quase 13 Bieta Vai ter dois M Foi ter dois M Vamos ver Pradt Da treta aqui do chapa Todo mundo tá sabendo Da treta aqui do chapa, todo mundo tá sabendo Trabalha com a buceta bolhada, volta com a buceta Trabalha com a buceta bolhada Trabalha com a buceta bolhada E aí, ô piranha, esse é o DJ 2M